Música O Superior Tribunal de Justiça decide que cobrança de água com base apenas em estimativa de consumo é ilegal porque não responder ao serviço efetivamente prestado. Um morador de Jacaré-Paguá, no Rio de Janeiro, moveu uma ação contra a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Estado, a CEDAI. Ele recebeu cobranças indevidas por fornecimento de água que não consumiu e afirmou que no condomínio onde mora, a água é retirada de cisternas feitas pelos próprios moradores. O cálculo da cobrança foi feito com base no que o morador consumiu nos últimos nove anos, o que gerou uma dívida de 40 mil reais. O dono do imóvel pediu na Justiça o cancelamento de todas as faturas recebidas e que fosse colocado o hidrômetro na residência, já que o local possui todas as condições para a instalação do equipamento. A Justiça do Rio de Janeiro atendeu o pedido do morador, que foi confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ao relatar o recurso da Companhia de Abastecimento, o ministro Humberto Martins entendeu que as decisões anteriores foram muito bem acertadas e que a cobrança por estimativa de consumo, e não pelo que realmente foi gasto, é desleal e que pode gerar enriquecimento ilícito por parte da empresa contratada para o fornecimento de água. Esse advogado explica que nesse caso, o Código de Defesa do Consumidor protege o cidadão e que quando não houver hidrômetro no imóvel, deve ser cobrada sempre a tarifa mínima. O nosso ordenamento jurídico proíbe o enriquecimento ilícito. Então, é importante que o consumidor, se sentindo lesado pela má prestação de serviços da concessionária, que não instale o hidrômetro ou não mantenha ele em pleno funcionamento, que vá à Justiça procurar os seus direitos. Os ministros da segunda turma acompanharam o voto do relator.